Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre depois do radar, a gente entra aqui e fica até às sete. E até às sete vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, todas as perguntas que vocês quiserem fazer sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. Vocês perguntem, nós sempre temos um especialista aqui à disposição, participando do programa para responder as dúvidas e os questionamentos de vocês. Está bem? Vocês podem mandar as perguntas através desses endereços que nós vamos colocar aí na tela. Vocês podem perguntar através do telefone 3230 1530, através do nosso e-mail que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Podem perguntar também pelo nosso WhatsApp que é 984516352 ou então se preferirem pode usar o nosso Facebook, a nossa página, página do Consumidor em Pauta para perguntar. Mas perguntem mesmo, hein? Nós temos muitas perguntas, muitas e quando eu digo muitas, são muitas de verdade. E elas estão sempre chegando. As que a gente não atende hoje, atende na semana que vem ou na próxima, depende apenas do número de perguntas que a gente pode fazer em cada programa. Hoje nós temos uma pequena modificação. Eu já avisei isso na semana passada. Nós hoje, terça-feira, normalmente tratamos de direito do trabalho. E na sexta-feira tratamos de direito previdenciário, mas essa semana nós fomos obrigados a fazer uma pequena inversão. E teremos hoje aqui, com muito prazer, a presença do doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que vai falar sobre direito previdenciário, nosso direito de aposentadoria. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo certo. Uma boa noite aos nossos telespectadores. Então, agradeço a gentileza da troca, né? Nossos amigos do direito do trabalho. Então, hoje vamos com direito previdenciário. Previdenciário. Puxa vida, previdenciário, né? É tanta coisa que a gente tem de direito previdenciário. O doutor Luiz Gustavo tem tanto trabalho sobre direito previdenciário. Não que ele esteja se queixando. Ele está achando até muito bom que tenha quanto mais clientes, melhor. Mas, direito previdenciário é uma coisa que a gente tem que preocupar, tem que se preocupar desde que começa a trabalhar. Primeira carteira, a gente tem que estar guardadinha lá, primeira documentação, tudo, né, doutor Luiz Gustavo? Sem dúvida. A guarda da documentação, ou a falta da guarda da documentação, é um dos principais problemas na hora da concessão da aposentadoria. Cada vez mais o INSS tem registrado todos os vínculos de emprego, todas as contribuições. Então, com o passar do tempo, a guarda da documentação, ela não será tão indispensável para a concessão do benefício, porque os dados estarão todos lá no sistema. Agora, lá na década de 80, no início dos anos 90, a informatização do Instituto não era como é hoje. Então, é muito importante que o senhor, que a senhora que nos assiste, guardem lá seus documentos, suas carteiras de trabalho, seus carnezinhos de contribuição, aquela documentação que serve para aprovar o trabalho na agricultura, tudo isso é de fundamental importância no momento da concessão da aposentadoria. Eu só estou falando, né? Quem está falando aqui é quem realmente sabe, entende e faz esse trabalho, como poucos fazem aqui em Porto Alegre. Doutor Luiz Gustavo, na semana que passou, na sexta-feira passada, nós encerramos o programa com uma pergunta que o senhor teve que responder rapidamente, a pergunta era de um vigilante e ficou no ar uma, não vou dizer que uma explicação, mas uma vontade sua de explicar um pouco mais para os vigilantes a respeito da aposentadoria deles, se eles têm direito a algum diferencial na hora de se aposentar ou coisa parecida. O que o senhor tem a dizer para quem é dessa categoria dos vigilantes, doutor Luiz Gustavo? Quando eu trato da aposentadoria do vigilante, ou quando eu falo sobre o tema, até eu tenho que ser freado, porque senão aqui eu fico falando o programa inteiro, porque realmente é um assunto que me é muito caro. Porque desde o início da minha atividade, eu sempre defendi, eu sempre lutei para conseguir aposentadorias especiais para os vigilantes. O que é uma aposentadoria especial? Em suma, é uma aposentadoria na qual o cálculo é feito sem a incidência do fator previdenciário. Essa é a grande vantagem. O cidadão se aposenta com 100% da média das suas contribuições. E eu sempre defendi essa modalidade de aposentadoria para os vigilantes. E ao longo do tempo, nós tivemos várias alterações na legislação. Em um determinado momento, se reconheceu a atividade dos vigilantes somente até 1995. Depois houve uma alteração na legislação trabalhista, que passou a reconhecer o direito à periculosidade para os vigilantes armados. E a partir de então, nós conseguimos finalmente com que o Poder Judiciário reconhecesse a condição de trabalho especial para os vigilantes. Por que eu falo no Poder Judiciário? Porque o INSS, infelizmente, na via administrativa, ainda não reconhece a atividade do vigilante como atividade especial. O senhor, a senhora que me ouve nesse momento e que exercem atividade de vigilante, saibam. É possível se aposentar depois de 25 anos de atividade. Provou 25 anos de atividade na função de vigilante armado, tem direito à aposentadoria especial, independente da idade que o senhor ou que a senhora tiver. Não se exige idade mínima para essa modalidade de aposentadoria. Basta comprovar 25 anos de atividade e aí terá direito à aposentadoria especial, que, como eu disse, é uma das melhores aposentadorias que é colocada à disposição de segurado. Porque o cálculo é feito sem a incidência do fator previdenciário. E aí, Machado, eu vou tratar desse mesmo ponto para uma outra categoria, que é muito importante também, que é o pessoal que trabalha em postos de combustível. O frentista do posto de gasolina, esse cidadão que tão gentilmente nos atende aí no dia a dia, o senhor, a senhora que exerce essa atividade, saibam, os senhores também têm direito à aposentadoria especial. Depois de 25 anos de atividade, têm direito à aposentadoria especial. E se não tem 25 anos de frentista, mas trabalhou, por exemplo, 10 anos como vigilante, depois 15 anos como frentista ou outra atividade que também é considerada especial, saiba, 25 anos de atividade dão direito à aposentadoria especial. Procure o seu direito, procure informações. Essa é a melhor modalidade de aposentadoria. E mais, o Poder Judiciário tem admitido que aquele cidadão que se aposenta com aposentadoria especial, continue trabalhando na mesma atividade. Então, essa é uma aposentadoria que está aí. Basta que o senhor, que a senhora procure informações, procurem os seus direitos e lutem por ela. Vale muito a pena. Está vendo? Que bom. Boa notícia. Está trazendo o doutor Luiz Gustavo para vocês. Aproveitem, procurem um advogado da confiança de vocês, tratem da aposentadoria, aproveitem, sigam trabalhando. Às vezes, a pessoa se aposenta com 25 anos de contribuição, com 50 anos, pode se aposentar, ou 45, é um jovem e vai continuar trabalhando. Que coisa boa. Doutor Luiz Gustavo, vamos agora às perguntas já preparadas para hoje e que chegaram durante a semana. A primeira pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificado. Não dá o nome, dá o nome, mas não dá a cidade, o nome nós temos guardado aí. Tem um parente que contraiu o HIV faz alguns anos. Ele faz tratamento preventivo e não é mais segurado do INSS. Eu soube que existe uma lei federal que paga como benefício do INSS para doenças graves como HIV, cardiopatia, ansenias e etc. O que fazer, já que o INSS só enrola e não marca perícia? Bem, é uma pergunta bem abrangente que demanda uma explicação um pouquinho mais demorada, mas vamos lá. Não existe nenhuma doença que por si só dê direito a qualquer benefício previdenciário. Não é porque a pessoa é portadora do vírus HIV ou porque tem câncer ou qualquer outra doença que automaticamente ela tenha direito à aposentadoria ou auxílio-doença. Primeiro, a pessoa deve comprovar que é segurado do INSS, deve estar contribuindo para o INSS. Aquele que nunca contribuiu, mesmo que esteja com essa doença e esteja incapaz para o trabalho, não terá direito à aposentadoria porque não há contribuições. A aposentadoria por invalidez, ela requer contribuições previdenciárias. Bom, mas aí a senhora refere na pergunta aqui, que ouviu falar que doenças graves, enfim, dão direito ao benefício. Não. O que acontece é o seguinte. Para que uma pessoa tenha direito a um benefício, ela deve ter, no mínimo, um número determinado de contribuições. Via de regra, a pessoa precisa ter 12 contribuições mensais para depois ter direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Algumas doenças, como HIV, como cardiopatia grave e outras doenças mais, elas não exigem essas 12 contribuições mensais. Elas dispensam esse número mínimo de contribuições. Agora, a pessoa deve continuar comprovando dois requisitos. Primeiro, ser segurado do INSS, estar contribuindo. Pode ter uma contribuição apenas. O segundo requisito é a incapacidade para o trabalho. Incapacidade advinda dessas doenças graves. Se a pessoa comprovar que tem apenas uma contribuição e que está incapaz ou ficou incapaz depois dessa única contribuição em função de uma dessas doenças graves, ela terá direito ao benefício. Porque para o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez decorrente destas doenças graves, não se exige um número mínimo de contribuições. Mas é necessário, eu repito, estar contribuindo para o INSS no momento em que surgiu a incapacidade. Se a pessoa parou de contribuir por muito tempo, ela perdeu a condição de segurado do INSS e, infelizmente, não terá direito a nenhum benefício. Claro que a pessoa pode parar de contribuir por um determinado período e, mesmo assim, continuar protegido. É o que a gente chama, é o que a lei chama de período de graça. Como o próprio nome indica, a pessoa para de contribuir e continua segurada por um determinado período. Esse período de graça pode chegar até a 37 meses, mas aí depende de caso a caso. Aqui, a gente tem que falar na regra geral. E a regra geral é, para que uma pessoa tenha direito ao benefício, ela deve estar contribuindo ou ter contribuído e estar naquele período de graça. O senhor Flávio, que mora na cidade de Gravataí, quer saber o seguinte. O pente fino do INSS disse que pessoas acima de 55 anos não seriam chamadas. Tenho 56 anos e fui convocado. Ele quer saber se isso está correto, doutor Luiz Gustavo. Bem, na verdade, quem está dispensado de ser chamado neste chamado pente fino do INSS são aquelas pessoas que, primeiro, estão aposentadas por invalidez e têm mais de 60 anos. Estas pessoas não serão chamadas. Ou quem está também aposentado por invalidez, mas já está há 15 anos em benefício por incapacidade, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Desculpa, eu repito. Quem já está há 15 anos em benefício por incapacidade e tem 55 anos, corrigindo, então, 55 anos, essa pessoa está dispensada de perícia. Mas ela precisa, primeiro, estar aposentada por invalidez e já estar recebendo benefício por incapacidade há 15 anos. Nesse caso, estará dispensada. A outra hipótese de dispensa é aquelas pessoas que estão aposentadas por invalidez e têm mais de 60 anos de idade. Se tem 60 anos, não precisa estar há 15 anos em benefício por incapacidade. Agora, se tem menos de 60, precisa, então, no mínimo, 55 e 15 anos de benefício por incapacidade. Então, respondendo ao seu Flávio, o agir do INSS está correto. O senhor pode, sim, ser chamado para uma realização de uma nova perícia, uma vez que o senhor não implementou esses requisitos que eu acabei de falar. Caso o INSS entenda, por dar alta, cessar o seu benefício, procure um advogado da sua confiança, ingresse com uma ação judicial, se o senhor se considera ainda incapaz para retornar ao trabalho. Discuta a decisão do INSS, porque a grande, a imensa maioria de decisões administrativas estão sendo revertidas no Poder Judiciário. Eu quero avisar a dona Elza, entre as perguntas que nós estamos recebendo agora aqui, eu encontrei essa da dona Elza, que trata de direito do consumidor. Ela tem problema com uma geladeira dela, isso é direito do consumidor. Nós vamos responder a sua pergunta, dona Elza, no próximo programa sobre direito do consumidor, tá bom? Hoje nós estamos falando de direito previdenciário. A senhora fica conosco aí, nos dá um prazer muito grande em assistir o programa, tá bom? A próxima pergunta é do seu Cláudio, aqui de Porto Alegre. Ele diz bem rapidamente assim, tem um problema de pressão, posso receber benefício pelo INSS? Seu Cláudio, se o senhor estiver contribuindo para o INSS, se o senhor for segurado do INSS e o senhor estiver incapaz para o trabalho em decorrência desse problema que o senhor relata, sim, o senhor tem direito ao auxílio doença ou até a aposentadoria por invalidez. Lembrando, não é a doença que dá direito ao benefício. O que enseja o direito à concessão do benefício é a incapacidade. Se essa incapacidade for uma incapacidade inviável de reabilitação profissional, há o direito à aposentadoria por invalidez. Se essa incapacidade é temporária, que logo em seguida ela poderá ser sanada, o segurado tem o direito ao auxílio doença. O senhor Jefferson mora em Sapucaia do Sul. Descobri que tenho hernia de disco na coluna lombar. Estou desempregado por conta disso, pois no meu último emprego não passei no contrato. Fiz então todos os exames e o especialista me encaminhou para o INSS. Mas eles me negaram o benefício, mesmo eu tendo o laudo que diz que não tenho condições de trabalhar. E o senhor Jefferson quer saber o que ele pode fazer, doutor. Seu Jefferson, amanhã mesmo o senhor procure o advogado da sua confiança, ou procure a defensoria pública, expõe a sua situação e ingresse com uma demanda judicial. Veja, o senhor está desempregado. Ok. Mesmo estando, aquela pessoa que tem um desemprego voluntário, que trabalhava com carteira assinada e que foi demitido, ela permanece segurada do INSS por 24 meses. É aquele período de graça que eu referi. Então, o senhor continua protegido. Basta que o senhor comprove a incapacidade. Se o INSS, se o perito do INSS disse que o senhor está capaz e o senhor realmente não tem condições de retornar ao trabalho, ingresse com uma ação judicial, discuta o laudo administrativo do INSS. O senhor será submetido a uma perícia judicial lá na Justiça e se o perito que lhe avaliar entender que o senhor está realmente incapaz para o trabalho, o INSS será condenado a lhe pagar o benefício e todos os meses, retroativamente, a data em que lhe negaram aquele pedido administrativo. Doutor Luiz Gustavo, eu leio as perguntas aqui sempre como elas chegam. Eu sou jornalista, eu não entendo muito de direito para o que tem essa área. Entendo o que o doutor Luiz Gustavo fala. Então, eu leio a pergunta como ela chega. Tem aqui a pergunta do Miguel de Alvorada. Trabalhei por 27 anos como metalúrgico, me aposentei e permaneci aposentado por 3 anos. A aposentadoria era especial, porém ficou em aberta. Após 3 anos aposentado, me cortaram a aposentadoria, pois os PPS de 1998 a 2001 deram um pouco abaixo do que o INSS exigia na época. Tem possibilidade de requerer aposentadoria novamente? Bom, o que eu entendi dessa pergunta é o seguinte. O senhor foi até a agência do INSS, apresentou toda a sua documentação, apresentou lá o perfil profissiográfico previdenciário ou o famoso PPP. O que é esse PPP? Esse PPP é um documento, um formulário próprio do INSS, que é preenchido pela empresa, onde são descritas as condições de trabalho do segurado e os agentes nocivos com os quais ele tem contato. Pois bem, o senhor levou toda essa documentação lá, a primeira pessoa que analisou tudo aquilo disse, ok, o senhor tem direito à aposentadoria especial. Depois, mais adiante, numa revisão administrativa, que é possível que o INSS faça, o INSS constatou que havia concedido de maneira equivocada a aposentadoria especial do senhor e cancelaram o benefício. Se foi isso que realmente aconteceu, primeiro, o senhor deve levar toda essa documentação, vá até a agência do INSS e pegue a cópia desse processo administrativo e leve para um profissional que milita na área do direito previdenciário. Primeiro, será feita uma análise para verificar se a decisão do INSS está correta ou não, porque se o INSS cancelou indevidamente o seu benefício, é possível se ajuizar uma ação judicial para que o senhor volte a receber aquele mesmo benefício e todas as parcelas atrasadas. Agora, se o cancelamento do INSS foi correto, isso não significa que hoje o senhor não possa buscar novos documentos e encaminhar um novo pedido de aposentadoria. Então, o senhor tem duas possibilidades distintas. O senhor não está proibido de tentar novamente a sua aposentadoria especial. Mas eu lhe alerto. Procure um advogado que milite na área do direito previdenciário e exponha, leve essa documentação lá. Talvez, analisando a documentação, se encontre uma alternativa para que o senhor volte a receber aquela primeira aposentadoria e todos os atrasados, o que certamente lhe será muito benéfico. Tem várias pessoas ligando para cá e perguntando o telefone do doutor Luiz Gustavo. Nós temos um entendimento aqui da OAB que a gente não fornece o telefone no ar, é por uma questão absolutamente lógica, não se fornece o telefone. Mas vocês mandem um e-mail para cá que, através de e-mail, nós vamos responder quais os telefones que vocês querem. A próxima pergunta é do senhor Vargas, de Gravataí. Ele diz que desde 2014 aguarda o Luas e não recebeu ainda nada do INSS. Ele diz que tem 40 anos. O que o senhor acha que nos gostou? Machado, esse benefício já foi negado. Certamente o INSS já negou o benefício e não lhe comunicou. Apenas para não deixar no ar, Luas, também é chamado, é o benefício assistencial, aquele benefício da seguridade social que é concedido àquelas pessoas que têm alguma incapacidade de longa duração e que são pessoas de baixa renda. Essas pessoas têm direito ao benefício, o Luas, o benefício assistencial, ele tem vários nomes, né? E essas pessoas têm direito ao benefício, desde que comprovem a incapacidade e comprovem também que a renda per capita do grupo familiar é uma renda que não seja superior à renda per capita a um quarto do salário mínimo. Essas pessoas, então, como regra, têm direito a esse benefício assistencial, que é um benefício da assistência social, que não necessita de contribuições. Agora, se o senhor está esperando um resultado desde 2014, infelizmente eu tenho para lhe dizer que o seu benefício certamente já foi negado pelo INSS. Procure a agência onde o senhor encaminhou o seu benefício e vá lá e solicite uma cópia do seu processo. Ou procure a Defensoria Pública, um advogado da sua confiança e peça uma ajuda, porque não há a menor hipótese de um benefício estar em análise desde 2014. A dona Neuza mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, tem uma amiga chamada Cristina. Seu companheiro faleceu e ela recebe pensão 50% para ela e 50% para a filha que tiveram. Uma menina tem 9 anos. Ela quer saber se essa pensão, quando a filha atingir a maior idade, vai ficar para ela. Ela também tem MEI. Microempreendedor individual, é uma forma que... Ah, é, está certo. Mas está atrasado, quer voltar a pagar uma atual e uma atrasada. Mas ela quer saber se quando se aposentar vai perder a pensão do falecido. Vamos por partes. Primeiro, no que diz respeito à pensão, sempre que uma pensão é deferida e tem mais de um dependente, filhos menores, esposa, esposo, enfim, a pensão é dividida em partes iguais. Se são três dependentes, se dividem em três partes iguais. Quando um deles perde o direito, o valor é incorporado ao valor que é recebido pelos demais. No caso concreto, quando a menina que é dependente atingir a maior idade, o benefício... Melhor, quando ela atingir 21 anos de idade, o benefício, a parte que ela recebe, passará a ser recebido pela senhora, que passará a receber a integralidade do benefício. No que diz respeito a continuar contribuindo, sim, a senhora deve continuar contribuindo, porque quando a senhora implementar os requisitos para a sua aposentadoria, a senhora poderá se aposentar e, ao mesmo tempo, receber a pensão por morte. A senhora poderá receber dois benefícios. Havia uma possibilidade de mudança com a reforma da Previdência. Como não se fala mais, por enquanto, na reforma da Previdência, ainda é tranquilo, é possível cumular o recebimento conjunto de uma pensão e de uma aposentadoria ao mesmo tempo. Recolher em atraso é muito complicado responder assim sem conhecer a sua situação. Eu precisaria saber o seguinte, quanto tempo de contribuição a senhora tem, qual é a sua idade, para saber se vale a pena recolher o atrasado. Porque, às vezes, a senhora está muito próxima de se aposentar, já tem 15 anos de contribuição e essas contribuições em atraso não vão fazer a menor diferença e a senhora vai gastar dinheiro à toa. Então, infelizmente, esta resposta eu vou ficar lhe devendo. Se a senhora nos passar aqui mais dados sobre a sua vida contributiva, quanto tempo de contribuição a senhora tem, qual é a sua idade, aí sim, aí eu posso lhe dar uma resposta mais completa. Mas, por enquanto, eu paro por aqui para não adentrar num terreno que eu não conheço, que é a sua vida contributiva. Um telespectador anônimo aqui de Porto Alegre diz que tem 13 anos de carteira assinada como caseiro e com atividades rurais. Tenho 35 anos completos de contribuição através de sindicatos, Fundo Rural e ICAF. Já posso me aposentar por tempo de serviço? Bem, pelo que eu estou entendendo aqui, o senhor, na verdade, é agricultor em regime de economia familiar, trabalhou como agricultor empregado também e hoje exerce atividade de agricultor em regime de economia familiar. Para o agricultor em regime de economia familiar, não existe a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Existe apenas a possibilidade de uma aposentadoria por idade. O agricultor se aposenta com 60 anos de idade, desde que comprove que trabalhou no meio rural nos últimos 15 anos antes de atingir a idade. A mulher, por sua vez, se aposenta aos 55 anos de idade e deve provar igualmente que trabalhou nos últimos 15 anos no meio rural. Foi pelo menos o que eu entendi da sua pergunta, que o senhor hoje exerce atividade de agricultor. Agora, se o senhor trabalha até hoje como agricultor empregado, com carteira assinada, aí a situação pode ser um pouco diferente. Vou lhe pedir igualmente, como na pergunta anterior, mande mais elementos que no próximo programa, na minha próxima participação, ele prometo que aí, se for algo diferente daquilo que eu estou pressupondo, a gente pode realmente analisar com mais cuidado e lhe dar uma resposta um pouco diferente. Mas, em princípio, se o senhor é agricultor, só aposentadoria por idade. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, tive o prazer muito grande de conversar com o senhor aqui nesse programa de hoje. Já? Claro, esclareceu muito as dúvidas dos nossos telespectadores, dos nossos aposentadores. Passa rápido. É que o senhor lhe explica bem. Tá bom. Muito obrigado. Gentileza sua. Boa noite. Boa noite a todos. E um bom curso. Doutor Luiz Gustavo, sai daqui e vai para um curso. Lembrando a vocês que vocês vão ficar agora com o Panorama. E amanhã eu estarei aqui às 18h30 para tratar de direito imobiliário. E comigo estará o doutor Henrique Roboima. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E amanhã eu estarei aqui às 18h30 para tratar de direito imobiliário. E amanhã eu estarei aqui às 18h30 para tratar de direito imobiliário.